Paredes de hospital. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igreja. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual. Uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria. Ambos recebem os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático pronto para receber o órgão de um doador pobre. São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas. Que o universo se cruzam com o propósito e nessa comunhão de destino nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Hospital. O local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência. Essa nossa vida passa rápido. Não brigue com as pessoas em vão. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame. Não perca seu sono. Não deixe que tomem a sua paz. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto. Ame o seu Deus, sua família, seus amigos. Ore. Reze por aqueles que você imagina não merecer. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando você achar que tudo será perfeito. Na realidade, não existe nada perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar aqui. Aproveite e ame mais. Perdoe mais. Abrace mais. Viva mais intensamente. E deixe todo o resto na mão de Deus. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau. Amém. Obrigado.